Olá, eu sou Alex Santos, sou gestor de projetos e comunicação da Ecomodas. Hoje a gente vai mostrar para você que está nos assistindo como que é o passo a passo dentro da Ecomodas. A gente tem como objetivo a reutilização de materiais para desenvolver moda sustentável e a gente reutiliza câmara de ar de pneu, tanto de caminhão como de automóveis e de bicicleta. O primeiro passo é higienizar esse material quando chega para a gente. Depois a gente segue na modelagem, no caso aqui a gente já tem os moldes prontos e a gente vai desenvolver. Hoje nós vamos seguir para o desenvolvimento dessa carteira. Ela tem várias repartições dentro dessa mesma borracha. Aqui é um porta-cartão de crédito, tem duas partes para cartão, tem uma parte no meio também. Aqui já é uma clutch, uma carteira feminina, que ela tem um design bem diferente também. E é legal que é um produto além de super resistente, ecologicamente correto e atrelado à moda, tem um design diferente. Aqui a gente tem uma pochete. Na lateral a gente reutiliza câmara de pneu de bike. Aqui a gente tem os botões de fechamento para regulagem de tamanho. Esse material no meio ambiente levaria centenas de anos. Na verdade, ainda é um tempo indefinido. Ainda não se conseguiu perceber quantos séculos isso vai se decompor no meio ambiente. Aqui a gente tem alguns moldes que a gente vai seguir desenvolvendo o produto para que você possa acompanhar o passo a passo. na verdade, ela vai seguir pegando nele. Agora com esse processo já finalizado por aqui, produto cortado, botão aplicado, vai para a parte da costura. Vamos lá? A Ecomoda A Ecomoda sempre procura pela sustentabilidade plena. Então a gente se preocupa em todo o processo produtivo. A nossa etiqueta é de aço inox que é reaproveitado. É um material que pode ser reaproveitado. E a empresa também é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Além de ser um material ecologicamente correto, a gente se preocupa com todo o processo. A modelagem é pensada em descartar o menos possível. Então não é só você se preocupar com o material. É você se preocupar também com o resíduo que você vai gerar. Esse nosso resíduo a gente procura encaixar o molde de forma que gere menos resíduo e a gente reaproveite mais o material. Então isso também é sustentabilidade. Por conta de todas essas ações, a gente adquiriu o selo verde da Ecoméia e até nesse produto nós somos certificados. Então o selo verde é uma comprovação de que a gente realmente faz aquilo que a gente fala que faz. Porque falar é muito fácil. Então você que quer aderir à sustentabilidade, você que quer conhecer um pouco mais, acesse ecomodas.com.br e faça a sua parte por um mundo mais sustentável. Adquira um produto de empresas que se preocupem com o meio ambiente. Porque mesmo que você não faça nada, ah, eu não faço nada para ajudar o meio ambiente. Mas você está ajudando quem faz. Então, de qualquer forma, você está fazendo a sua parte. Hoje a gente está recebendo aqui aproximadamente 50 alunos da Escola Municipal Batista, onde eles puderam aprender e conhecer um pouco mais sobre tudo isso que a gente faz no que tange o cultivo de árvores e também o reaproveitamento de materiais. Eu gostei bastante, sabe? A gente aprendeu mais sobre a natureza. No viveiro do candaro, eu gostei muito, pois a gente está aprendendo a preservar a natureza. A gente está aprendendo mais sobre a natureza e como tratar dela. A gente está aprendendo mais sobre a natureza.